Começou mais uma edição do festival Brasil Sabor. Aqui em Goiânia, 24 restaurantes estão participando. E um deles compartilhou com a gente a receita criada para o festival. Bateu a fome? Então, olha só a reportagem da Isamara Muniz. Este é um dos bares selecionados para o festival Brasil Sabor, que neste ano será realizado em 21 estados ao mesmo tempo. A ideia é valorizar as cinco regiões do Brasil através da gastronomia. Por isso, o prato escolhido por este bar foi o salmão grelhado com molho de maracujá. O dono do bar já participou de várias edições do festival e garante que o prato faz sucesso com os clientes. Nós só estamos vendendo assim, está me surpreendendo a venda. Anote aí os ingredientes do prato. Para o salmão, você vai precisar de 200 gramas de peixe, sal e pimenta a gosto e 100 ml de azeite extra virgem. Para a farofa, duas bananas nanicas já fritas, meia cebola cortada em meia lua, uva passa e uma colher de margarina. Para o preparo do outro acompanhamento, uma porção de arroz, brócolis e cebolinha verde a gosto. Já para o molho, você vai precisar de um maracujá, meia colher de sopa de açúcar e 200 ml de vinho branco seco. A frigideira já está quente, aí eu vou colocar o azeite. Só um pouquinho para ele não pregar. E agora eu vou colocar o salmão. Tem que reduzir um pouco o fogo para ele não queimar e ficar cru. Ele vai de 10 a 15 minutos, o fogo baixo. O salmão você tem que virar nele com cuidado para não temar, não espirrar a azeite em você. A gente vai para o segundo passo que é a farofa de banana. Uma colher de margarina, eu vou colocar ela aqui, para ela ir derretendo devagarzinho. Assim que ela derreter, aí eu vou adicionar a cebola para dar uma puxadinha. Não precisa de puxar a cebola muito para não chegar a amargar. A uva passa não precisa de colocar muito, porque senão é o gosto também. A uva passa, tem uns que gostam muito, outros menos. Aí a banana a gente já frita ela separado, porque se for fritar aqui ela vai murchar, vai ficar, não vai ficar legal. Aí você vai desligar e já pode adicionar a farinha. Agora eu vou passar para fazer o arroz com broco. Esse broco da gente, a gente compra ele congelado, aí moe ele, entendeu? É aquele broco japonês. O segredo também não é deixar ele fritar muito, porque senão ele vai ficar escuro, o arroz não vai ficar com a cor legal. Aí você pode adicionar um pouquinho de cheiro verde ao gosto também. Eu vou fazer o molho agora de maracujá para vocês verem como é que é. Primeiro eu vou adicionar o maracujá. Eu vou pôr o vinho branco. Eu vou colocar também uma colher de açúcar para tirar um pouco da acidez dele, senão ele vai ficar muito ácido. O ponto dele é quando você vê que está espumando bastante, é porque ele já está chegando no ponto. Aí você já pode desligar e deixar ele dar uma esfriada, porque ele acaba de concentrar com o tempo frio. Vai esfriando, vai concentrando. Depois de todo o trabalho feito pelo chefe latino, chegou a hora de experimentar o salmão. O cheiro está sensacional, viu? Agora vamos saber se o sabor também está bom. Vale muito a pena o vinho experimentar esse salmão, porque está muito gostoso. Que delícia, hein? E só lembrando que essa receita de salmão do Céu Simbar faz parte do Festival Brasil Sabor. O evento segue até o dia 2 de junho em Restaurantes de Goiânia e Pirenópolis. E o TBC Notícias 1ª edição vai ficando por aqui. A gente termina o Jornal de hoje com imagens ao vivo do Parque de Exposições da Nova Vila. Como nós vimos, a pecuária de Goiânia já começou com a expectativa de gerar muitos negócios, atrair famílias e milhares de fãs da música sertaneja. Eu te desejo uma tarde de paz e boas notícias e até amanhã.